Para ser notado na indústria dos videojogos, no mercado cada vez mais competitivo, há que criar novos conceitos. Num género como Metroidvania, que floresceu desde o boom de jogos indie por volta de 2010, onde Cave Story foi, provavelmente, um dos pioneiros nesta tendência, não param de chegar conceitos muito curiosos, que despertam a curiosidade dos interessados no género. Aqui esta semana apresento-vos 3 títulos que deviam ter na vossa wishlist, incluindo um que saiu já esta semana. Biogun, do Dapper Dog Digital, dos Estados Unidos da América, lançado dia 16 de Abril de 2024 para PC. A norte-americana Dapper Dog Digital encontrou um conceito bastante peculiar e que pode resultar num videojogo interessante. Biogun é um Metroidvania, um action platformer que decorre nas entranhas de um cão. Nós somos Beck, um soldado que irá agir com uma vacina ou leucócitos que defende o organismo dos nossos amigos de quatro patas. Se não acham isto interessante para mudar de cenários dos típicos Metroidvania, não sei o que será. É fácil imaginar o que serão os vossos típicos bosses, vírus e todo o tipo de outros micro-organismos que possam provocar doenças aos nossos amigos peludos. Em vez de passarmos por biomes, onde temos os clássicos locais de fogo, água ou gelo, que enaltecem diferentes mecânicas, aqui não vamos saber o que nos espera por passarmos por diferentes órgãos. Será sempre uma surpresa ir do ponto A ao ponto B. Melhor é que será amanhã que vão poder experimentar esta obra no PC. Momogatari, do Centauri Studio e Vivienne Raconorilla, de França, previsto para 2025 no PC. Nem toda a gente precisa ter anos infindáveis de experiência a criar videojogos em empresas enormes para poder ter algo interessante a dizer nesta área. Valid Laharber, game designer de um dos três jogos escolhidos hoje, Momogatari, teve sempre com ele um desejo profundo e uma paixão ardente para criar um videojogo que pudesse dizer que é seu. Assim, depois de vários anos de desenvolver aplicações web, decidiu aprender a trabalhar com o Unity, o motor de jogo mais popular do mundo, e mesmo apesar das polémicas, e contar com a ajuda de Vivienne Raconorilla para criar os visuais do jogo, ou seja, dar cor e forma às suas ideias. Este Metroidvania tem um especial foco em mecânicas que tornam a experiência em algo dinâmico e rápido, e com um jogo que se concentra sobretudo em combate. Pelo nome desta obra, vemos uma grande influência na cultura japonesa, que começa logo pelo nome da personagem, Momotaro. A personagem controlante explorará um submundo chamado Yomi, que estará recheado de criaturas, yokai e reinados por Kami. O nosso protagonista terá um objeto precioso que permitirá transformar a sua espada em diferentes tipos, para ajustar o seu desempenho aos diferentes inimigos com os quais se cruzará. Inspirado em Hollow Knight, acredito que Momogatari tem o coração no sítio certo. Falta agora saber quando será lançado em 2025, e se as mecânicas estarão afinadas como desejado pelo produtor, que quer fazer com que os jogadores atinjam um flow state enquanto se divertem com Momogatari. Primal Planet, do estúdio See Things Worm, de Finlândia, previsto para 2025 no PC. Albert van Zeele faz jogos há mais de uma década para outros, como Primal Planet pretende fazer o seu próprio videojogo, com toda a experiência que ganhou ao longo dos anos como pixel artist. Este projeto é, como podem ver pelo vídeo promocional, já partilhado um Metroidvania com dinossauros, que por si só permitiu ao produtor mesclar muitos conceitos e ideias que um cenário pré-histórico traz. O jogo não será só o Metroidvania, que terá associado backtracking, próprio do género, como também elementos de sobrevivência, crafting, e, surpreendentemente, base building, só para mencionar algumas características mecânicas do jogo. Com um vasto mundo a explorar, repleto de criaturas pré-históricas e ambientes exuberantes em pixel art, os jogadores serão desafiados a dominar não apenas os perigos da natureza, mas também a construir e fortificar as suas próprias bases para resistir aos desafios do ambiente hostil. A integração de elementos de sobrevivência e crafting adiciona uma camada extra de profundidade ao jogo, enquanto os jogadores procuram recursos para melhorar as suas armas, equipamentos e fortificações. Com uma combinação única de jogabilidade desafiadora e um ambiente envolvente, Primal Planet promete ser uma aventura épica para os fãs de Metroidvania e amantes dos répteis pré-históricos. E amantes dos répteis pré-históricos.